Rafael, bom dia. Deixa eu te falar, eu sou aqui de Lajinha e eu fui até a farmácia PagFácil pra comprar o ingresso do Jorge Matheus, área VIP, que no caso tá 50 reais. Só que no papelzinho está escrito meia entrada? Como assim meia entrada? Eu não vou assistir o show por inteiro, não vou assistir ele pela metade? Eu até perguntei o dono da farmácia, porém nem ele soube me explicar. Me passou o seu número para que você mesmo me respondesse. Pode falar com ela aí, Lourival. Ela só vai assistir até a música 10 ou da 10 até a 20. Ela pode escolher, entendeu? Como é só meia entrada, então ela só assiste meio show, é isso mesmo. Aí ela tem a opção de escolher se ela assiste da música 1 até a 10 ou da 10 até a 20. Beleza? Confirmei aqui, é isso mesmo. Não, essa meia entrada aí você entra com a metade do corpo. Mas se você quiser assistir o show agachado, tudo bem. Pode ser também. Não, rapaz, tem que falar com ela que ela vai ouvir só o Jorge cantar. O Matheus não, entendeu? Porque meia entrada quer dizer isso. Eu vou ficar aí. Tchau, tchau.